Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram no título, vim contar pra vocês sobre o meu sétimo mês de cirurgia bariátrica. Gente, esse vídeo está extremamente atrasado. Eu completei sete meses de cirurgia no dia 17 de abril. Só que com a correria, gente, que tava, eu não consegui vir aqui gravar esse vídeo antes pra vocês. Mas tô postando ele agora. Semana que vem eu já vou completar o oitavo mês, né? Mas aí eu venho na próxima semana contar pra vocês sobre o oitavo mês também, assim, em seguida, né? Bem dizendo. Mas vamos lá, eu não sabia muito bem o que falar pra vocês sobre o sétimo mês, porque não teve, assim, muita diferença, né, dos outros meses. A diferença que teve foi da academia, né? De março pra abril eu iniciei a academia, então no sétimo mês eu estava aí malhando bastante. Ai, gente, eu amo academia. Esse mês agora eu tô meio paradinha, porque eu tô com muita correria por conta da obra, trabalho, né? Tô saindo pra fazer alguns trabalhos, e aí acaba que, né, o tempo e o dinheiro também, gente, fica bem escassa. Obra gasta tanto, mas, assim, é uma coisa que é pra mim, então eu tenho que priorizar, né? Mas esse mês mesmo, por causa da obra, muita correria, gente, muito trabalho, e graças a Deus, né, não tenho que reclamar. Mas eu tô me exercitando em casa, fazendo isometria. O que que é isometria? É exercícios com o peso do próprio corpo, sabe? Agachamento, essas coisas. E também aqueles exercícios do YouTube, que eu sempre falei pra vocês que eu fazia, né? Desde antigamente, que são aero hit, esses exercícios, assim, de perca calórica com exercícios com música, né? É o que eu tô fazendo por enquanto, já que esse mês eu não estou indo pra academia, né? Na verdade, gente, de março pra abril, que é o período que eu vim aqui contar pra vocês, eu ainda estava, né? Eu tranquei, na verdade, a minha matrícula no meio de abril, né? Então, do sexto pro sétimo mês foi um mês aí que eu fiz academia, né? Meus exercícios, gente, como eu gosto. É engraçado, né? Tem gente que fala, ah, você não gosta de nada, porque você não tá indo, mas não é isso, gente. É porque cada pessoa tem, né, as suas limitações em relação a tempo, a dinheiro, a tudo. Mas eu gosto muito, eu amo, gente, puxar ferro, não gosto de fazer aquelas dancinhas, zumba, essas coisas, não. Eu gosto de musculação mesmo. Eu faço um pouquinho de esteira também, mas a minha prioridade mesmo é a musculação, até porque é o que vai me ajudar muito na flacidez. E tem gente que acha que não, mas musculação emagrece mais do que você ficar fazendo esteira e bicicleta. Então, é uma coisa maravilhosa, porque você consegue definir, melhorar a flacidez e ainda perder peso, tudo em uma coisa só. Mas, enfim, essa foi a atualização da academia, né? E agora, gente, eu quero contar pra vocês sobre as vitaminas. Teve um vídeo que eu falei que eu achava que as vitaminas que eu estava tomando não estavam me dando resultado. E o que que acontece? Eu vim aqui falar pra vocês porque eu indiquei, então eu tenho que ter responsabilidade de vir falar o que aconteceu. Tipo assim, ó, as vitaminas que eu estava tomando são essas aqui, ó, dessa marca Move, que é uma marca muito boa. Porém, deixa eu explicar aqui pra vocês. Essa vitamina, ela é comprimido. Vou até pegar uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ela é assim, um comprimidinho, tá vendo? Ela não é cápsula, nem pó e nem gelatinosa. Ui, meu Deus, caiu. Ela é comprimido. E aí, eu estava tomando essa, que é o multivitamínico. Ele é quelado, que é muito bom. Aí, eu estava tomando também, ó, o cálcio, o ferro, também deles, a B12, a B12 não, complexo B, que é em cartelinha, e a de cabelo. Só que o que que acontece, gente? Eu fiz a cirurgia bariátrica Bypass. Então, o meu organismo, ele tem dificuldade pra absorver comprimido. Qualquer pessoa que fez a cirurgia já sabe disso, e aí, pra quem não sabe, né, vou explicar aqui. Quando a gente faz a cirurgia, principalmente essa técnica que eu fiz, que é a Bypass, o nosso organismo, ele tem dificuldade pra absorver tudo que ele precisa de comprimido assim. Mas aí, eu falei, bom, vou me arriscar. Comprei, estava tomando. No começo, ok. Só que aí, depois, gente, eu fiquei... Eu acho que isso começou no meio de fevereiro. Até alguns dias. Tá começando a melhorar agora. Com muita tontura. Muita tontura. Gente, eu não podia levantar da cama, que me dava tontura. Eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Acho que minhas vitaminas não estão boas. E aí, o que eu fiz? Já comprei outra. E aí, deixa eu mostrar pra vocês quais que eu estou tomando agora. Vocês lembram que eu tomei essa? Voltei a tomar. Essa daqui é a que eu estava tomando antes de comprar da MUV. Esse é o multivitaminico da Dux. Ele é cápsula gelatinosa. Vou pegar uma aqui pra mostrar. Ele é assim, cápsula gelatinosa, sabe? Tipo aquela da Advil. Então, e essa é uma das melhores fórmulas, né? Das melhores formas de cápsula pro nosso organismo, de quem tem bariátrica absorver. Aí, o multivitaminico, eu voltei a tomar esse. O ferro. Eu estou tomando esse daqui, ó. Que eu já tomei antes, que é o da Sidney Oliveira. Ele também é cápsula gelatinosa. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês também. Cápsula gelatinosa também. E o cálcio, eu também estou tomando da Ultrafarma. Peraí que eu tô guardando aqui, que caiu mais de um. E o cálcio, eu tô tomando esse aqui, gente, ó. Que é da Ultrafarma também. E ele é cápsula, mas não é gelatinosa. E ele é assim, gente, ó. Sabe as cápsulas de pozinho? Não é comprimido, não é cápsula gelatinosa. Mas é essa de pozinho, que também é facilmente absorvida no organismo de quem fez bariátrica. Gente, o que que acontece? Eu fiz os meus exames de sangue, pra ver como estão as taxas de vitamina, essa semana. Acho que foi na quinta-feira. Então, vou pegar o resultado agora no final da próxima semana e venho contar pra vocês como é que tá. Pode ser que já tenha melhorado, né, por conta que eu já troquei. Mas aí, gente, eu fiquei com medo. Ainda hoje, eu ainda sinto as tonturas. Acho que é porque eu voltei a suplementar com elas tem uma semana, mais ou menos. Eu tava usando as outras. E na hora que eu vi que podia estar dando ruim, eu nem quis saber, sabe? Porque, por exemplo, esse daqui, ó. Eu comprei três desses. Três? Três de 120. Não, foi o ferro, eu acho. Deixa eu ver aqui. É, ó, o ferro. Três de 120 pra um ano. E aí, eu dei aqui pro meu pai e dei pro Islas também. Vou levar pra minha mãe. Pra todo mundo tomar, pra não se perder, né? Já que eles não têm cirurgia, o organismo deles vai receber certinho. Mas, assim, eu não fiquei com dó do dinheiro que eu gastei pra comprar. E comprei outros porque é minha saúde, né, gente? Deficiência de vitamina é muito perigoso. Pode causar várias coisas. Inclusive, fica aqui o recado pra vocês. Se você também fez bariátrica, verifica como tá as suas taxas. Se você tá sentindo tontura. A questão da minha queda de cabelo, gente, ela deu uma diminuída. Mas, eu percebi que pelo tempo, gente, sete meses, né? Normalmente, para no sexto. Do sexto pro sétimo. E a minha diminuiu, mas continuou. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí, eu troquei também a suplementação de cabelo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a vitamina que eu vou usar agora é essa daqui, ó. Glow Vitamin. Que ela também é cápsula de pozinho. Mais fácil absorvida, né? Ó, assim, tá vendo? Essa daqui, ela vem com 60 cápsulas. Você toma uma por dia. Ou seja, ela dura dois meses. Eu vou usar e vou contar pra vocês daqui a alguns dias qual foi o resultado do meu cabelo. Mostrei até pra vocês no vídeo, né? Quando eu recebi ela. Mas aí, em relação ao exame de sangue, eu conto pra vocês. Como já vou fazer o próximo diário, provavelmente na próxima semana. Aí, eu já conto pra vocês os resultados dos exames. Como é que estão minhas vitaminas. A B12, eu tô tomando injeção. Na verdade, eu tomei uma só até agora. Que foi... A minha intenção é tomar uma mensalmente. Mas aí, agora vendo como é que vai estar o resultado dos exames. Eu vou ver, né? Se eu vou precisar tomar uma semanalmente. Tem gente que fica com tanta deficiência de B12 que precisa tomar duas por semana. Então, eu tenho que ver como é que tá as minhas taxas, né? Mas não se assustem, tá, gente? Como eu disse pra vocês, eu nem sei se realmente as minhas vitaminas estão baixas. Mas, por via das dúvidas, eu já quis trocar. Pegar uma que eu sei que o efeito é melhor, né? Do que é de comprimido pra garantir que não vai ter problema. E aquela coisa, né? Tem gente que fala, ai, meu Deus, ela operou. E aí, agora vai ficar a vida desse jeito. Não sei o quê. Não se preocupem, gente. Porque, assim, é só pra normalizar. Tá? Depois que normalizar, eu vou continuar os meus dias tomando um polivitaminicozinho. Normal, tranquilo. A questão das injeções de uma reposição, assim, mais pesada. É quando a deficiência tá muito grande. Quando a pessoa não tá se alimentando direito. Ou quando tava tomando uma vitamina que, às vezes, não estava sendo muito boa pra ela. Mas, aí, quando as coisas se normalizam, aí fica tudo tranquilinho. Agora, vamos falar do peso, né? Do mês de março pra abril, né? Que eu saí do sexto para o sétimo mês de cirurgia bariátrica. Foi o mês onde eu estava treinando, gente. Então, acredito que, por isso, a minha perca de peso não foi tão grande. Pela substituição de massa magra para a gordura, né? Ô, meu Deus do céu. Contrário, gente. A substituição da gordura pra massa magra. Mas, aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. No dia 17 de março, eu estava pesando 78,8. Que foi a última atualização que eu dei pra vocês. E, agora, eu estou pesando 77,6. Esse foi o meu peso do dia 17 de abril, tá, gente? Ainda não me pesei. Não estou me pesando. Só vou me pesar agora no dia 17 de maio. Que é o dia que eu vou completar oito meses. Mas, aí, né? Do sexto pro sétimo mês, eu perdi 1,2 kg. Só que, como eu disse pra vocês, eu não sei qual foi a minha perca de gordura. O meu ganho de massa magra, porque eu não fiz bioimpedância. Eu tenho uma amiga, inclusive, vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês acompanharem também. Que ela é maravilhosa. Ela dá super informações, sabe, pra gente. E, aí, ela fez a bioimpedância. Eu e a Amanda, nós temos diferença de semana de operada. Eu operei do dia 17, ela operou uma semana depois. E, na bioimpedância dela, ela perdeu... Ai, gente, eu não me lembro exatamente. Mas, acho que foi mais de 4 kg de gordura. Só que ela ganhou massa. Então, na balança, deu diferença de 1,6 kg, se eu não me engano. Mas, de gordura, ela perdeu quase 4, 5 kg. Não me lembro exatamente. Mas, dá essa diferença, entendeu? Porque a gente perde gordura, mas ganha massa, né? Quando tá treinando. Mas, mesmo assim, eu tô muito feliz, gente. Eu sei que eu já tô no sétimo mês de cirurgia. Não vou continuar perdendo 3, 4, 5 kg por mês. E eu sei que é assim, né? Conforme o tempo vai passando, o organismo vai acostumando. Até por isso, também, que, às vezes, a gente tem que fazer alguns ajustes na dieta, pro corpo reagir e perder mais um pouquinho de peso. Mas, como eu disse pra vocês, não fiz a bioimpedância pra poder dizer pra vocês qual foi a diferença, né? De massa magra, de gordura. Porém, temos aí, né? Menos 1,2 kg do sexto pro sétimo mês. Deixa eu fazer aqui a conta total, gente. Que eu esqueci de fazer antes, ó. Eu operei com 110 kg. E agora, eu estou com 77,6. Então, no total, eu perdi 32,4 kg em 7 meses de cirurgia. É isso, gente. Essas são as atualizações do meu sexto pro sétimo mês de cirurgia. Me desculpem pelo atraso. Semana que vem, eu vou completar o oitavo mês. E aí, eu já venho contar pra vocês também, principalmente, a atualização de peso, que é o que vocês mais gostam de saber, mais gostam de ver, né? E eu compartilho tudo com vocês, tá bom? Um beijinho. Que Deus abençoe muito sua vida. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto